Todos nós sabemos que a Universidade Pública abre inúmeras possibilidades para seus estudantes. Para a Geildes Portela, mais do que isso, a UFG possibilitou a retomada de um sonho. É o que veremos agora no Vida no Campus. Oi, eu sou a Geildes Portela, sou graduanda do curso de musicoterapia da Universidade Federal de Goiás. Meu primeiro contato com a UFG foi a partir de trabalhar na casa de um professor aposentado da EMAC. Ao longo do tempo ele começou a perceber as minhas habilidades musicais. E aí ele foi me explicar o que era musicoterapia, que era um curso de graduação que tinha na Universidade Federal e que eu devia fazer esse curso. Mas aí, graduação na Universidade Federal para mim era uma coisa muito distante, porque eu não tinha nem ensino médio e eu era empregada doméstica dentro da casa dele. Estudei 18 dias a teoria musical e fiz o vestibular, fiz o VHCE e passei em quinto lugar no VHCE. Então, foi assim que eu vim parar na UFG. Primeira vez em que eu peguei o ônibus, o mesmo ônibus que eu ia, para fazer serviços domésticos. Agora eu estava indo para a Universidade com caloura. Foi uma emoção muito grande. Sou autodidata em violão e ukulele, então a minha musicalidade é de aprender de ouvido. A música era um sonho que eu tinha meio que abortado. Eu tinha um caso de amor mal resolvido com a música. E dentro da UFG, aqui dentro da EMAC, eu me reconciliei com essas possibilidades. Eu entrei na UFG com 40 anos. Então, eu tenho algumas deficiências em função da idade mesmo, algumas inabilidades. Estou estudando com uma turma 20 anos mais nova do que eu. Então, tudo isso foi evidenciado, mas tudo isso foi superado, porque o desejo e o amor por estar na UFG, de estar aqui, me levou a hoje estar no quarto ano e com poucas coisas ainda para concluir meu curso. Eu trabalho com crianças em situações de violência. E, de certa forma, como a música sempre foi uma ferramenta utilizada na educação dos meus filhos, eu também transmitia esses mesmos conceitos de música para o meu trabalho. Mas a musicoterapia me proporcionou o contato também com a teoria, com a teoria da psicologia e as teorias que eu estudo aqui dentro. Então, facilitou a minha escuta, facilitou o uso mais diretivo da música no meu trabalho, e a percepção sobre o meu acolhido. A minha filha, Andria, queria ser médica. E ela ter vindo para a universidade foi uma aprovação da minha profissão, porque ela quis seguir a mesma carreira que eu estou seguindo. Então, ela se encontrou na musicoterapia hospitalar e a gente não estuda juntas, porque eu estou cinco períodos na frente dela.